Motor EX650, da Kawasaki Ninja 650. Descrição do trem alternativo, diagnóstico de falha e solução da falha. Aqui o que estamos vendo é um motor, um motor de uma motocicleta EX650 Kawasaki, Kawasaki Ninja 650. Temos a parte inferior do motor, está sobre um banco de trabalho com papel absorvente. Este motor foi trazido pelo cliente, manifestando um ruído. O que vamos ver a continuação é uma descrição das peças. Vamos fazer um diagnóstico da falha. Vamos ver como chegamos à conclusão do problema e finalmente vamos resolver o problema. O cliente trouxe a motocicleta com o seguinte problema. Manifesta que tem um ruído. Revisamos o nível do óleo e podemos ver que na janelinha do nível não tinha óleo. Concluímos então que o motor está fundido por falta de lubrificação. Como pode-se observar, aqui temos o eixo de contrapeso. Está conectado diretamente ao eixo de contrapeso por meio de duas engrenagens. Temos também o virabrequim. Temos também o virabrequim. Temos as duas bielas, tanto do cilindro 1 quanto do 2. Neste caso temos dois, porque é um motor de dois cilindros. Aqui temos o cárter ou meio cárter com os seus orifícios para sujeição. O meio cárter é o que alberga estas peças móveis. Aqui temos, mais detalhadamente, mais de perto, Estamos vendo, então, este meio cárter com o seu trem alternativo. Esta é a outra parte do meio cárter ou do cárter. É a outra metade do cárter. Aqui estaria a caixa de câmbios, o virabrequim e o eixo de contrapeso. Com os seus correspondentes mancais. Três para os virabrequins e duas para o eixo de contrapeso. Também podemos ver um cano, que é um cano de respiração do vapor. Do motor. Aqui vemos, mais detalhadamente, os mancais, o virabrequim. Esta com o orifício de entrada do óleo. E aqui estamos vendo, então, os mancais do eixo de contrapeso. Voltamos ao semi-cárter e vemos aqui um ponto. Que deve estar no ponto com o virabrequim e eixo de contrapeso. Este eixo que vemos aqui é o eixo de balançamento de giro do virabrequim. Se colocássemos mal o ponto, ou seja, se não colocássemos as duas marcas alinhadas, teríamos uma vibração na motocicleta e o motor poderia se romper pelo desbalanceamento do giro. Aqui estamos vendo o eixo de balancinhos. E ao desmontar o motor, detectamos que este mecanismo não apresentava problemas. Visualmente, estava bem e o medimos com o instrumental e não apresentava maior desgaste quando comparamos com as medidas indicadas no manual. O que podemos observar nesta peça é que as bielas tinham muito desgaste, que o podemos observar. Observem. Neste caso, esta biela está travada com um virabrequim. Está travada por falta de lubrificação. Se grudou, comumente falando. E a outra, por falta de lubrificação, o que fez foi girar e se desgastou mais que a biela. Numa biela, a falta de lubrificação a deixou travada e na outra a deixou com muita folga. Podemos ver o efeito da falta de lubrificação e vemos dois... O que podemos observar aqui é que esta peça não apresentou dano. Estes munhões não apresentaram dano, então. Aqui podemos observar os munhões. Que, como já falamos, não apresentaram nenhum dano. O ruído se devia, então, ao problema com as bielas. O que concluímos, então, é que o problema afetou as bielas. Uma ficou travada e a outra ficou com muita folga. Agora que detectamos o problema, o que faremos é substituir o virabrequim. Aqui estamos vendo a biela que retiramos simplesmente para observar. E podemos observar que esta biela apresentou um sintoma de muito calor. Observem esta parte como está mais preta. Há uma barreira aqui. E a cor natural dela seria este daqui. Uma cor cinza. E por aqui embaixo está mais preta porque sofreu isto pelo aquecimento. Aqui temos esta parte da biela. E todo este problema gerou uma rebarba. Esta peça adquiriu temperatura pela falta de lubrificação. Aqui vemos um munhão com riscos. Este, observem, é onde trabalhou a biela. O munhão onde trabalhou a biela está riscado porque trabalhou sem óleo e esteve friccionando metal com metal. E aqui temos este outro daqui que não está riscado, está em bom estado. Algumas últimas considerações quando substituímos a peça ou quando manda-se reparar. Neste caso, temos a amostra da peça, o munhão, como anteriormente se mostrou, como está danificado. A peça, os metais e a biela estão danificados. Neste caso, Kawasaki recomenda que quando a peça está danificada desta maneira, substituir o virabrequim. Não retificar. Esta é a recomendação do fabricante. Kawasaki não costuma reparar este tipo de peças quando sofrem este tipo de danos. Neste caso, o munhão, precisamente. Já não haveria necessidade de medir, porque é visível. Esta peça podemos observar que está danificada. Neste caso, então, como já falamos, não se repara, senão que se substitui. Considera-se o dano visível quando não está muito afetado e pode-se, simplesmente, a parte onde trabalha o metal limpar. E que não há um dano, como neste caso, e sim neste outro caso. E assim, poderia-se utilizar a peça. Mas, neste outro caso, vemos visualmente que a peça está muito danificada. E também vemos a deformação dos metais. Então, definimos que temos que substituir a peça. Repetimos, então. Neste caso, a recomendação de Kawasaki é substituir a peça, sem necessidade de medir, porque visualmente podemos ver o dano. Não é um dano superficial, senão que é mais do que superficial. É visível. Motorcycle Service and Repair Este programa foi elaborado para que você seja capacitado para realizar o serviço de manutenção de motos. Não perca o próximo capítulo.